Ó, vai ver, né? Será que o celular? Agora que é mesmo. Será que o celular? Que bom! Ele tá aqui, galera, ó. Ó, eu acho. Já lembro? Ele tá cá, será? Meu Deus do céu, meu Deus do medo, ó. E o monstro lábolo ali. Tá caindo. tem uma cabeça de um a onço, ó ó, esse aqui é o doordentão dela, da frente, ó Fala minha galera abençoada Oi pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem com vocês galera? Aqui com a gente tá de boa Agora a gente tá aqui, ó Pra fazer aquela pescaria abençoada Na varinha de bambu, na minhoquinha Aí atrás de nós é o riozão aí pra nós fazer aquela pescaria abençoada Desde já, né Queremos convidar aquele que não faz parte do canal Se quiser dar aquela força Se inscrevendo no canal, deixando aquele joinha Aquele comentário Pra quem não nos conhece, eu me chamo Antônio Minha esposa se chama assim, né amor? Raquel Nós moramos aqui no Em São Domínio do Araguaia Aqui nós estamos aqui no município de São João do Araguaia No estado do Pará Né Então é isso aí galera, vamos fazer aquela pescaria abençoada Vamos pegar um peixe aqui Se a gente conseguir pegar um peixe aqui Tá muito cheio o rio hoje Chegamos aqui, tá cheio galera A gente teve que passar por dentro da água com a motinha Mas vamos fazer aquela pescaria Se a gente pegar algum peixe, a gente vai fritar aqui pra comer com farinha Né bem? Sim Vai se inscrevendo aí Deixa seu like logo no início do vídeo Isso aí galera Queremos pedir a Deus também que venha abençoar a sua vida Seu lar Né? Que esse vídeo aqui venha trazer harmonia, paz Benção Pra dentro do seu lar Que a graça do nosso bom E Senhor Salvador Jesus Cristo Esteja sempre Na sua casa E no meio da sua parentela Amém? Bora pescar! É, e é fundo que só Aqui a gente já pegou muito doador, né amor? Já Pacu Até piau Logo pra cá cima Bem aqui Aqui? Uhum Eu acho que não tem nada aí Bora amor? Bora sair daqui galera Vai fazer o clube Aí galera Nós estamos aqui Mas Tá sem resultado galera Peguemos nada Nada, nada, nada Difícil esse dia O rio quando começa a encher Assim Quando tá cheio Assim já Fica muito difícil Meio pegar peixe Ó Quando ele começa a encher No início E quando ele começa a secar Sempre no início Sempre É bom de peixe Mas na época Desce mesmo assim Fica ruim Pra quem tem Né? Uma canoa Deve ser bom Mas pra quem não tem Pescar mesmo Assim mesmo É muito bom Não Aí galera A gente veio aqui Nesse outro ponto Nesse outro córrego Perto do rio Deixa eu ver Os tentativos aqui Se a gente pegar alguma coisa Deixa eu fazer um frito Aí Tá vendo? Bora pescar Vai dar pro frito Bom sinal, né? Uhum Vem Vai dar pro frito Galera Galera Vocês que nunca viram A cabeça de uma onça Isso aqui é uma cabeça De uma onça Ó Esse aqui é os dois Dentão dela Da frente Olha aí galera Meu amigo No meio da mata Encontrar uma cabeça De uma onça Galera Ó É onça pintada Os dentão dela Aí ó Meu amigo Agora deu medo Encontrar uma cabeça De uma onça No meio do mata Deu medo galera Se tem a onça morta A cabeça da onça Tem a onça viva Olha os dentão dela aí ó Da onça Olha os dentão dela aí ó Ó É meu amigo É grande mar, né? Deixa nos comentários Se vocês conhecem Cabeça de onça Esse aqui é uma cabeça De uma onça, né galera? Deixa nos comentários Que vocês acham Pra mim Que é uma cabeça De uma onça Eu tenho o dentão dela aí ó Deixa até aqui assim Galera Olha só essa ruína aí ó Uma ponte antiga Olha aí ó Tudo era uma ponte antiga Ó galera Peguei um pial, ó Pialzão bonito Nem esperava pegar esse pial, galera Rapaz Olha só Pegar mais Olha só Amém. 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 Vamos ver, não passa aqui. O que é isso? Porraque! Pega, pega com ele. Pega, pega com ele. Vem, vem aqui. Calma. 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 Bem nesse lugar. É grande, hein, amor? Viva, galera. Rapaz, porraquezão enorme. Ele tá debaixo desse negócio de tijolo aí, ó. Ele é grande, é? É. Ele tava bem desse lado, ó. Aqui? É, desse lado de cá. Olha esse negócio aí, mano. Só o espinho. Galera, nesse ponto aqui, ó. Vocês já assistiram aquele... Aquele programa, que não é brasileiro. Monstros do Rio. Ele... Ele vem aqui, uma... Ele vem aqui, ó. Quando ele chegou. Ele já tinha matado um porraqueque de facão. Ele se cantou bem aqui nesse lugar, ó. Ele já tinha matado um porraqueque. Nós estamos no mesmo lugar que aquela cena passa. Se vocês quiserem, vocês podem procurar lá. Pode ir lá no YouTube e pesquisar. Monstros do Rio. Um porraqueque. Atrás dos porraqueque. Peixe elétrico. Aqui na Amazônia. Vocês vão ver que esse lugar é bem que esse. Tem um horário. E aí, ó galera. Vilareja Pinagéis. Conjunto Araguaia. Pode ver que tem uma cena desse canto. Bem que ele aqui. O porraqueque. Aí é que eu deixei aqui. O porraqueque já está morto. O porraqueque é vivo. Aqui era para ter aqueles peixes de couro, né? Esse canto aqui. Tem um peixe de couro, mas é que dá só. Vamos ali mais não. Você já pegou uma anzol. Nós já... Já trazemos uma luta. Tem um anzol é pequeno, né? Não. Aqui foi a... Curei meu dedo. Hum... Ganchou teu anzol, hein? Pega e ganchou teu anzol, amor. Tem um anzol. Tem um anzol. Tem um anzol, amor. Tem um anzol. Ó... Tem um anzol. Ap iceberg. E aí E aí E aí E aí o amor o choque e tá aqui galera ó ó tá aqui ali amor tá cá será meu Deus do céu meu Deus do medo ó é o buraco aqui e o nosso lado ali será que daqui lá amor tá babulhando galera meu Deus do céu vem pra cá amor vem pra cá vem pra cá galera hein tá me filmando amor tá me filmando tá lá tem um bicho ali e aqui tem um por aqui meu Deus do céu e agora o que que eu faço eu desço pra não ser comido pelo bicho hein amor o que que tu acha eu acho que elas iriam embora ou eu fico aqui e mergulho aqui e pega esse por aqui o que que tu acha o que que tu acha o que que tu acha o que tu acha o que tu acha o mergulho tem esse por aqui não tá doido é ai meu Deus cuidado por não levar o choque galera é e aí e aí Ah não ele falou para ficar de baixo é moradinha de novo e e e agora que que eu faço o que é pa e aí Ele levou para debaixo Amor 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 Deus abençoe sua vida tchau tchau